Olá meus amores tudo bem com vocês espero que sim a dica de hoje vai ser um reparador de pontas bem facinho de fazer como todas as coisas que eu faço aqui no canal super simples vocês já viram né e para quem não viu ainda seja bem vindo no canal tem muitas coisas legais aqui tá bom fica a gente vamos lá eu vou tá precisando então de um óleo mineral esse aqui do mercado mesmo olha o mercado não vende de farmácia ó eu paguei nele R$ 7,20 tá vendo ó ele é para pele mas pode ser usado também no cabelo você pode usar na pele e pode usar no cabelo né e super simples de estar fazendo você faz como você quiser ó e vou estar utilizando também a essência essa essência que você tiver tá ó eu vou usei eu fiz um testezinho aqui ó eu fiz um eu gosto de uma gracinha né gente ó isso aqui de cravo cravo pra cabelos fracos as coisas aqui eu fiz de esse nome agora ai meu pai esquece o nome agora depois eu vou lembrar aí eu peguei na hora que eu vou misturar a essência coloca a essência aqui dentro né e põe só uma gotinha e misturo tá ó com um cozinho um negocinho assim que você tiver ó que é de sorvete mistura bem e coloca lá dentro então vamos lá então bem facinho de fazer gente deixa eu abrir aqui tô sem força aqui pra abrir ó então esse aqui ó tem 100 ml ó esse tem 100 ml pode ser a quantidade que você tiver só sai dobrando a receita tá uma grande economia viu eu já fiz ali as vizinhas já vieram aqui já já tem donos aqui graças a deus tudo que eu faço eu vendo tudo gente então dá pra fazer pra vender dá pros seus parentes dá de lembrancinho você tem salão de beleza fica a dica tá pode ter noção de beleza ou pode estar fazendo pra suas essas clientes também tá ó aí vou fazer o seguinte deixa eu ver aqui vou colocar ó uma gotinha uma gotinha uma gotinha uma gotinha só tá e vou colocar dois e meio de essência se eu consigo colocar dois e meio só tá vendo ó dois e meio aí mexe bem mexe 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 bem pode solver aqui quase que o óleo não sove direito se for diretamente no óleo não sove tá mas pode deixar também assim transparente tá isso aqui só pra fazer uma gracinha mesmo ó vai dar só uma corzinha ó pode perder nada né ó aí é só mexer bem mexe 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 gente se estão gostando do vídeo curta se inscreva no nosso canal deixe nos comentários e obrigado acabando vocês pelo carinho recebo muitas notícias muitas mensagens de vocês animando me encorajando sempre comigo aqui eu agradeço muito carinho de todos vocês olha que cor linda que ficou gente olha tá só mexe bem ó tem hora que a gente acaba nossos produtos a gente nem tem lá na cidade pra comprar né você faz em casa mesmo aí você pega esse potinho aqui ó aqui ó no campo grande eu compro esse aqui vem 10 eu pago 8 reais tá vem joguinho por isso que eu uso bastante tá você pega um funilzinho até deixa com a peneirinha assim fininha pra poder coar ver se ficou um grãozinho alguma coisa mas não vou precisar não mas vou colocar só pra vocês verem aqui tá porque essas peneirinhas pequenininhas você pode tá coando tá vou colocar aqui ó ó super rapidinho gente como a gente tá fazendo também shampoo sólido agora eu achei também legal tá essa dica da o reparador ó ficou bem uma tonalidade muito bonitinha né vamos ver o outro aqui belezinhos ó achei mexer mais um pouquinho peraí ver se não mexe bem pode ficar um grãozinho né porque mexe bem porque o óleo não mistura muito não então você tem que colocar mexer bem mesmo pronto aí ó deu certo ó que belezinha ó opa deu mais um pouquinho ó esse ficou bem cheio super a dica tá ó que belezinha gente ó ó piscadão de uma cor tá então pode ser assim se vocês tiverem porque eu esqueci o nome delas frutti frutti mas pode ser assim se vocês tiverem então gente a dica foi essa ah eu queria mostrar pra vocês também se vocês não virem nossas bases eu tenho muita base aqui no canal tem a base simples aqui no canal a base suave tá a base suave também eu não peguei a branca né tem a branca tem o shampoo sólido então tem muitas coisas legais aqui no canal tá bom gente a dica de hoje foi essa mesmo tá bom fiquem todos com Deus até mais e eu vou sair de férias agora eu volto só segunda-feira mas logo eu posto vídeo pra vocês ok fiquem todos com Deus tchau tchau